A Austrália continua em resultado do Rússia estudo viabilidade, um bloco de decisão IKUS, contra o projeto Greater Sunrise. Há foi no encontro o primeiro-ministro Karela Sanana Guzmão, representante especial Greater Sunrise, a Austrália afirma a Austrália continua em apoio do Timor-Leste para o projeto Greater Sunrise no IKUS, mas também a decisão baseada no resultado do Rússia estudo viabilidade. A Austrália é um compromisso comprometido para o projeto Greater Sunrise e não tem que ir lá para o IKUS, mas também temos que ter a viabilidade do comércio no Econômico União, mas espera para o IKUS e ter a decisão final. A Austrália, a Austrália, a Austrália, decidiu fazer o estudo viabilidade para o desenvolvimento Greater Sunrise. Então, a Austrália é um estudo IKUS, mas também tem que ir lá para a maneira econômica IKUS, e também tem que ir lá para desenvolver o Timor e o Darwin, e também tem que ir lá para a mudança de barato. Então, a Austrália tem que ir lá para a captura de carbono, que é o sistema LNG IKUS, mas também tem que ir lá para o IKUS. Se a retangona o resultado, isto é o Fundo. E este estudo vai olhar para as horas econômicas. Antes de nós, o Ministro do Petróleo e o Recurso Minerais garante, estudo viabilidade do Fundo, no Timor-Leste, a Austrália ralou, se é tudo resultado viável, o de dar a cada horas, mas o Timor-Leste. O Governo do Timor-Leste concluiu no processo com a baseada participação no mútuo por cento do ronulo, o se conoco o PILIPS no por cento do ronulo resinen, vírgula, limanulo resinen, o se participação no chão australianian, e a campo, Sira Gritter-Sanraiz-Nian, e a loram, são no resinen, fulano abril, tina rio-rua, são no resinencia, e a Singapura, o de foba Timor-Gueb, participação no mútuo por cento, limanulo resinen, vírgula, limanulo resinen. Bem-vinda, Simenis, aderito, Simenis, GMN.